Música Havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 21 de setembro de 2011. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Partido dos Trabalhadores PT Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento, Partido Progressista PP José Rodolfo Mantovani, Marcelo de Moliner, Partido da República PR César Augusto Caldarte, Partido Trabalhista Brasileiro PTB Carlinhos Magrão, Partido Democrático Trabalhista PDT Hernani Melo, Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB José da Cruz, Partido Popular Socialista, PPS, Vânia Miola. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a ata da sessão plenária ordinária de 12 de setembro de 2011. Vereadores que concordam com a presente ata, permaneçam como estão. Quem discorte, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas. Recebido ofício e documentação do senhor prefeito municipal em resposta ao pedido de informação 013-2011 de autoria do vereador Lucas Roberto Farina e do vereador Sérgio Alves Bento. Recebido ofício e documentação do senhor prefeito municipal em resposta ao pedido de informação 008-2011 de autoria do vereador Lucas Roberto Farina. Recebido ofício do secretário municipal de saúde, convidando para a realização de audiência pública para apresentação do relatório da gestão municipal segundo trimestre, a realizar-se no dia 21 de setembro, às 14h, no plenarinho. Recebido ofício do vereador Lucas Roberto Farina, solicitando a cedência do plenário para reunião com representantes do movimento social, entidades e lideranças da região, no dia 22 de setembro de 2011, às 8h, para tratar de assuntos sobre serviços de telefonia, internet e energia elétrica. Recebido o convite para a inauguração do escritório regional e da unidade de classificação da Imater Ascar de Erechim, a realizar-se no dia 16 de setembro de 2011, às 8h30, junto ao Dyer. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito a todos os presentes para que, em posição de respeito, prestemos um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do senhor Alveri Orso, a pedido do vereador Lucas Farina, da senhora Francisca Fernandes de Oliveira, a pedido do vereador José Mantovani, da senhora Flora Bandiera, a pedido do vereador Lucas Farina. A pedido do vereador Lucas Farina. A pedido do vereador Lucas Farina. Gostaria de registrar a presença dos meus amigos, muito orgulho de estar aqui presente, professor Luiz, meu amigo Irno Gaik, professor Júnior e o vereador Edson de Geroni. Sejam bem-vindos ao Parlamento. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do pedido de urgência urgentíssima. Senhor presidente, os vereadores abaixo subscritos amparados na lei orgânica em seu artigo 49A e no regimento interno, especialmente no artigo 147, vêm solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima dos projetos de leis executivo, ou melhor, do projeto de lei executivo número 177-2011 e sua apreciação na sessão plenária ordinária de 22 de setembro de 2011, tendo em vista a necessidade de aplicação imediata do mesmo. Sala das sessões, 21 de setembro de 2011. Seguem oito assinaturas, número suficiente. Tendo número suficiente, não tem necessidade de ser votado. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei executivo 177-2011. Projeto de lei 177-2011 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário um médico clínico geral e oito técnicos em enfermagem para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo nos termos do artigo 37 da Constituição Federal autorizado a contratar em caráter temporário um médico clínico geral e até oito técnicos em enfermagem, todos com cargo horário de 40 horas semanais. Parágrafo 1º. A contratação objeto desta lei será pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período ou rescindido antecipadamente caso ocorra a homologação de concurso público ou extinção da necessidade de manutenção dos contratos. Parágrafo 2º. A remuneração para o cargo de médico clínico geral será de R$ 8.582,20. Parágrafo 3º. A remuneração para o cargo de técnico em enfermagem será de R$ 1.193,31. Parágrafo 4º. As atribuições e exigências de provimentos para o cargo elencados no capítulo deste artigo estão previstas no anexo 1 da Lei Municipal nº 3.919, de 2005, que dispõe sobre o quadro de cargos e provimentos efetivos e estabelece o plano de carreira dos servidores das outras providências. Artigo 2º. As contratações em caráter emergencial previstas no artigo 1º serão efetuadas através de processo seletivo simplificado, considerando 1. Período de inscrição de três dias, tendo exigidas para a inscrição as condições de provimentos previstas para o cargo efetivo. 2. A ordem de classificação obedecerá a pontuação obtida pela apresentação dos seguintes títulos. a. Especialização, um ponto até o limite de três pontos. b. Participação em eventos com duração mínima de seis horas, congressos, seminários, palestras, um ponto por evento até o limite de cinco pontos. 3. No caso de empate verificado após o cumprimento da ordem de classificação do inciso 2º, a classificação dos inscritos empatados será obtida através de sorteio público. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, ações e serviços públicos de assistência geral à saúde. Contratação por tempo determinado. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 1º de setembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico. Vereador Relator Lucas Farina, parecer constitucional. Ok. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei executivo 177-2011. Caminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei executivo 177-2011, permaneçam como estão. Quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda a leitura do projeto de lei executivo 181-2011. Altera a redação do anexo primeiro da lei 3.919, de 9 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimentos efetivos e estabelece o plano de carreira dos servidores. Artigo 1º. Fica alterada a escolaridade exigida para o cargo de agente fiscal fazendário, constante na lei 3.919, de 2005, o qual passa a vigorar com nível superior em áreas afins. Parágrafo único. A descrição do cargo alterado no capo, disposta no anexo primeiro da lei municipal 3.919, de 2005, passa a vigorar com a redação estabelecida no anexo da presente lei. Artigo 2º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 6 de setembro de 2011. Ana Lúcia Silveira de Oliveira, Prefeita Municipal em exercício. Parecer técnico. Comissão de Justiça e Redação. Vereador relator Lucas Farina. Parecer constitucional. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei 181, barra 2011. Caminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores concordam que o projeto de lei executivo 181, barra 2011 permaneça como estão. Quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Presentes. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda a leitura do projeto de lei executivo 186, barra 2011. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens móveis adquiridos pelo Poder Legislativo e constante no patrimônio do município. A Associação Existencial Madre Alex de Erechim e a Associação Aquarela Pro Autista. Artigo 1º. Eu fico o Poder Executivo Municipal autorizado a doar os bens móveis a seguir relacionados, adquiridos pelo Poder Legislativo e constante no patrimônio do município. As seguintes entidades. 1. Associação Existencial Madre Alex de Erechim. Uma CPU Samsung. O senhor não deu todo o patrimônio isso aqui? Eu acho que não. É, consulto aos nobres vereadores se tem a necessidade de fazer a leitura de todos, especificamente todos os itens. Como é de prévio o conhecimento de todos, né? Então não tem necessidade de fazer a leitura dos itens. Artigo 2º. A doação dos bens móveis de que trata o artigo 1º desta lei será formalizada através de assinatura de termo de doação, que é parte integrante da presente lei. Parágrafo único. Os bens móveis doados às entidades constantes no inciso 1 e 2 do artigo 1 deverão ter sua baixa efetuada na relação do patrimônio do município de Erechim. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 12 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Poles, prefeito municipal. Parecer técnico, comissão de justiça e redação. Vereador relator, Carlinhos Magrão. Parecer constitucional. Só para as pessoas que estão assistindo, então são monitor, estabilizador, CPUs... Na verdade, alguns computadores e alguns móveis que foram descartados pela Câmara de Vereadores estão sendo doados para entidades que ainda possam utilizá-los. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei número 186, barra 2011. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam, pelo menos como estão, quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador, primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de lei número 188, barra 2011. Autorizo o Poder Executivo Municipal a doar tela e palanques ao Patronato Agrícola e Profissional São José. Artigo 1º. A doação de que trato capta esse artigo visa atender à exigência da fiscalização referente às normas sanitárias do abatedor de suínos. Artigo 2º. Os bens objetos da presente doação foram devidamente avaliados pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis, instituída através da portaria 838, barra 2008. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 14 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação. Parecer técnico. Parecer constitucional. Vereador relator José da Cruz. Lendo esse projeto, senhor presidente, também quero aqui cumprimentar meu amigo Júnior Souza, sua esposa, Gaik, professor Luiz, Edson de Geroni, essa turma que nos vem fazer parte da sessão aqui na Casa do Povo na tarde de hoje. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto da lei número 188, barra 2011. Caminhamento e votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam que o projeto da lei número 188, barra 2011 permaneça como estão. Quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda a leitura do requerimento número 172, barra 2011 e dos pedidos de providências, número 169, barra 2011 e 170, barra 2011. Ambos constam na ordem do dia. Requerimento 072, barra 2011. Autoria, vereador Marcelo de Moliners. Requer da Câmara Municipal envio de votos de louvor ao piloto Altair Bordinhon pela conquista do tricampeonato da categoria Over 3 e Enduro da Independência. Pedido de providência 169, barra 2011. Autoria, vereador Jaime José Basso. Solicita a municipalidade de execução, construção de passeio público na rua Daniel Durli. Pedido de providência 170. Autoria, vereador José Rodolfo Mantovani. Solicita da municipalidade a revitalização e pintura do monumento ao avião localizado no Largo da Praça, a prefeito Jaime Lago. Obrigado, vereador. Coloco em discussão, então, os requerimentos e pedidos de providências. Em discussão. Justificativa de voto. Em votação, vereadores, concordo com o requerimento nº 72, barra 2011 e os pedidos de providência nº 169, barra 2011, 170, barra 2011. Permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Passamos ao expediente político. Conforme inscrições junto à secretaria. Há aberto inscrições. Não há inscrições. Não há inscrições, então, nada mais havendo de ser tratado. Invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária no horário regimental. Lembrando que segunda-feira, dia 26 de nove, às 19h, teremos sessão especial 10 anos da Rádio Cultura. Tenha todos um bom final de tarde. Descrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto